Ah, é, não. Só joga eles dois, é verdade. É, dois lixão. E se eu não tivesse quase 5 milhões de inscritos, me chamava também não, Alessandro. Que dó na cara, hein? Caralho. Cara, olha que coisa surpreendente. O Caio me chamou outro dia pra gravar o Overwatch. Eu até inventei uma dor de barriga. Eu falei, não, agora não dá. Vamos lá, calma aí. O time é quem? Nós. O time é teu. Como é que é? Eu acho que sim. Tem que fazer o que aqui com vocês? Sex. O basquete. O basquete. Acertou. Só tá pesado, menininho. Vai, 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 vai. Caralho, eu reduzi. Foi quase também. Ei, caralho. Mano. O outro lado a galera foi de jogo, DJ. Eu acho que o outro lado é mais fácil. Ah, a gente tomou então no cupo? Tomamos no cupo. Tomamos. É que eu acho que tem que vir de mais longe, hein, cara. Não, eu acho que o nosso spawn é um pouco mais perto do basquete do que a dele. Me fude, me fude. Agora tu me fala, Caio. Tu se matou, cara? Ele apertou o triângulo. Caralho. Ele pensou que era corrida. Burrice. Ah, cara, não alcança do outro lado também, não. Ah, eu fui do outro lado e não entrou. Caralho, me explodiram, velho. O Eric, esse filha da... E aí, depois que entra, faz o quê? Eu tô achando. Eu só não terminei o xingamento pra do Feminine. Bravo! Meu Deus! Eu não estou alegre. Mas tu não me chama pro Overwatch, né? Eu morri, eu morri. Porque você é muito dinheiro. Não, é. Ele chama o Patriota, que é humildão. Ah, não pensa, cara. É o Deus da humildade. O Patriota, ele comprou a conta... O DJ, eu vim desse lado aqui. Ele comprou uma conta moda, Ed, pro Overwatch? Não, não. Conta moda, Ed? Foi mano, pô. Foi mano, pô. Foi mano. Aí, mano, o Patriota. O quê? Patriota. Tá bom. A cidade ficou longe, né? É, tá bom disso. Caralho, vem cá. O DJ, você entrou no buraco... Empina o carro, o Caio, pra ver. O DJ, tá. Eu fui do outro lado, eu fui do outro lado. Empina, 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 empina. Eu não tava conseguindo. Mas você entrou no... Aê, porra! Entrei, é. Tem que empinar o carro. Tá na linha empinada. Ih, fudeu. Mas tá moiado aí, DJ. Tá moiado aí, os bandidos... Os bandidos tá aí. Os bandidos tá aí. Puta! Onde eles estão? Onde eles estão? Eles explodiram o Caio no meio, Didi. Eles explodiram o Caio no meio. Olha, tem um no chão, tem um no chão, tem um no chão, Didi. Tu é cego! Eu acho que sim. Ah, eu mandei beijão, mané. Mas tá ficando muito espagadudo aqui. Eu mandei beijão, mano. Tropelei o cara. O cara tava com a mão inteira, coronhada. Ela me explodiu. Aham. Ó, vamo lá. Três contra dois. Didi. Só tem o Eric com arma. Os outros eles estão lá embaixo. Tá todo mundo embaixo. Tá todo mundo embaixo, Zero. Todo mundo embaixo. Só o Eric. O Eric tá aí em cima. Mas o... Ó, ele tá marcando o meio. Ele tá marcando o meio. Ele tá marcando o meio. Tá maneiro esse aqui. Eu gostei desse. É diferenciadíssimo esse, cara. Ele tá vindo pra cá, Zero. Não, não, não. Ah não, tá aí embaixo. Ai, Didi. Olha aí no meio. Olha aí no meio. Porque ele explodiu. Ele explodiu o Caio aí, ó. É. Ele tá ali na... Na bordinha de lá. É. Esse era o Brasil um safado. É. Super Eric, né? Boa, boa. Boa. Se eu botar a cara aqui, ele já vai tá mirado. Eles tão foda. Ele tá onde? Ele subiu? Melhor você perguntar lá no posto pirando. Tá no meio. O Eric tá no meio. O Eric tá no meio. Mata o que tá embaixo. Mata o que tá embaixo. Mata o que tá embaixo que a gente vai pra frente. Ele vai ter que ir pra cima. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Sai, sai, sai. Morreu o Zéu de baixo. Boa, Zero. Só matar o Eric. Não, recua, recua. O Eric vai ficar camperando agora. É ele que tem que ir pra cima agora. Ele tá pesadinho. Ele tá do outro lado ali, ó. Do outro lado. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo no controle. Ele tá esquisito. É. Realmente. Realmente. Mãe que eu vou tentar fazer uma abordagem diferenciada. Velho, você vai morrer. O Zéu tá no meio. Tá no meio. O Eric tá no branco. O Eric tá no meio. Tá no meio. Tá no preto. Eu tava indo dele. Só indo pro lado. Ah, só tá pesadinha. Ai, cara. Vem aqui pro verde. Vamos X1 de snipe. Vambora, Eric. Bora então. Cadê? Quero ver o Taira que vai mandar uma rocket aqui. Ué. Taira. Tó, vale o snipe, hein. Já sabe, né? É. Olha lá, olha lá. Nossa! Nossa, Didi! Tomou tipo um tapa. Um tiro. Um tapa. Um amor. Caralho. O Didi tá muito bravo, gente. Tipo como? É esse aí o negócio que controla e tá bizarro, ué? Eu amo. Só na pesadinha. Eita. Maravilhosos, né? Joguinho tenta fazer do mundo da bicha. Pega aí. Eita! É. Largou o vibrador na mesa, e se... Caralho! 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 Sai, Zé, Zé! O cacete! Que ué, pô! Aí, já caí aqui, hein? Ó, o cara do nosso time entrou, o cara do nosso time entrou... Eu entrei, eu entrei, eu entrei. Nóis. Nosso time foi pra que lado? Eu vim pro mesmo lado que a gente caiu naquela hora. Ele tem que ficar um de cada lado, pra quando o cara vier do Carlos. Já tem vagabundo do outro lado. Ah, já tem vagabundo do outro lado. Peraí, tá aí do outro lado. Peraí, cavalo. Caralho. Matei, matei, matei. Nossa, eu já ia atirar no tio Zero. É isso não, velho. Tô aqui como? Tem mais três. Tá quanto quanto aí? 4x3. Acertou. Muito bom. Cadê o Di? Tá embaixo. Nossa, o Di tá querendo matar no carro. Tá rampando aqui. O Di que tá matando no carro? Os caras tão parados? Deixa ele de ponta cabeça que explode. Aí, tá vindo, tá vindo. Opa, mas... Eita. Pimba. Ele tá ali embaixo. Agora ele deixa pro outro lado. Desistiu. Pode matar. Pode matar, pode matar. Boa. Já matei. É sem perdão, fi. Qual é zero? Qual é zero? Qual é zero? Só ficou meu carro. É, eu queria que podia ir contigo, né cara? Eu vou chegar lá? É, faz sentido, cara. Mas aí, mas se morrer, morre dois. É, a gente também. Eu vou pegar aqui do ladinho aqui, Dava. O macete é esse, hein? Ó, empinei. Entrei. Entrando comigo aqui, hein? Quem foi? Entrei, 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 hein? Tá aí, Cavaco. Já pega já e já... Entrei também, entrei também. Isso, já fica marcando o centro ali pra não deixar a brincadeira rolar. Ô, Cavaco. Ah. Vai pra um lado que eu vou pro outro já. Tá. Ah, estou na mordita. Ah, já tem cara lá. Já? Tem cara lá, já. Tem cara lá, já. É pra aí, pra cá. Tô vendo que eu vou tomar. Oi, David Jones. Nossa. Puta que pariu. É, Cavaco tá contigo, hein? Vamos lá. Cavaco. Eita. Vamos lá, hein? O cara é no sétimo metrô. Dois mil anos depois. Vai ficar no meio aí, ó? Vai ficar no banheirinho? Opa, banheirinho, fi. Total. Pegar o carro. Tá. Ah, me matei. Ele escorregou, velho. Estamos aqui do meu lado? Eu sei lá, porra. Vai, DJ. Vai, 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 vai. Empina. Vai, Cavaco, acelera essa porra. Vai, filhinha, filhinha, filhinha. Você tá fazendo um peso, hein, Santi? Acho que não vai subir mais. Aham. Tá chamando essa de gorda? Fui. Aí, só vai, filho. Ah, mas eu me desculpa, então. Caralho. Descificando, é? Cavaco, vai pro outro lado. Cavaco, vai pro outro lado. Não faz valendo azul, não, Cavaco. Faz valendo. Agora tem que marcar o meio. Essa tá fazendo peso, realmente. Ah, mano. Não tá indo. Esse carro não tá indo, velho. Aí, aí. Tá, vai pro outro lado. Tá, vai pro outro lado. Tá, vai pro outro lado. Eu bati no seu sem querer ali. Não veio, não. Não, ele veio aqui, ele veio aqui. Sem querer aí. Matei. Boa, DJ. Ih, rapaz. Vai, Cavaco. Cadê o Eric, velho? Vai, Cavaco. Vamos acertar a bola lá, cara. Olha lá. Eu botei o pino no meio da... É a bola. Boa, DJ. Olha lá, acertei a bola. Boa. Boa. Caralho. Long shot for the win. Não, tava de sniper, pô. Dois quilômetros de tiro, hein. Essa sniper até doaça. Esse serviço foi maneiro pra caralho. Esse foi mesmo. Caprichadíssimo. Foi divertido. Parabéns ao criador. Olha o Dava Jones aí na frente. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó.